A criação de dois novos fundos para gerir a previdência dos servidores estaduais e a cisão do IPCENG dominaram as discussões na audiência pública da Comissão do Trabalho para debater a reforma previdenciária do governo Zema. O presidente da comissão, deputado Celinho Sintrocel, questionou a criação da MGPREV, uma autarquia que seria instituída para gerir o sistema previdenciário, função atualmente desempenhada pelo IPCENG. O IPCENG é o atual responsável por um plano de saúde, que mesmo com dificuldade atende os servidores. E a previdência é gerida pela Secretaria da Fazenda. Eu gostaria de entender por que criar a MGPREV. Não seria melhor investir, ao invés de criar mais uma autarquia, criar novos cargos, contratar mais pessoas e gastar mais recursos e fortalecer uma entidade como o IPCENG já existente? É uma dúvida que eu tenho que eu gostaria de que pudesse ser debatido nessa audiência pública de hoje. Por que não tirar da Secretaria da Fazenda e voltar com a previdência para o IPCENG? O secretário de Planejamento e Gestão do governo Zema, Otto Levy, explicou que o objetivo da proposta em tramitação na Assembleia é manter o foco do IPCENG no atendimento à saúde do servidor e deixar a questão previdenciária para a nova autarquia. Quais são as vantagens? Primeiro que essa autarquia vai ter um foco exclusivo na gestão previdenciária. Nós vamos centralizar a concessão e o pagamento dos benefícios previdenciários. Vai haver um mecanismo exclusivo de governança e de verificação, de compliance de toda essa concessão. E vai garantir que a parte de saúde do IPCENG tenha foco em cuidar da saúde do servidor. As explicações do secretário não convenceram os representantes do funcionalismo. Eles afirmaram que o Instituto cuida da previdência dos servidores estaduais há 108 anos e que, além de ser ilegal, a criação da MG Preve representaria, na prática, o fim do IPCENG. É extinção, sim, secretário, está acabando, sim. Aqui, no programa do governo, ele fala que a saúde tem que ser terceirizada, está aqui no programa de governo, que tem que ser feita por OSCIPs, que tem que ter uma parceria pública e privada. Ele acaba com a previdência do PENG Preve, leva o patrimônio e entrega a saúde para OSCIPs. Isso quase aconteceu no ano passado. Isso estava prontinho para ser acontecido, estava lá. Todo mundo sabe do que eu estou falando, estava lá pronto. Os sindicalistas ainda criticaram a não apresentação de dados atuariais por parte do governo e a criação de dois novos fundos, o Fundo Financeiro de Previdência, FFP, e o Fundo Estadual de Previdência, FEPRENG, para administrar o sistema. Criar outro fundo financeiro sem fazer uma auditoria nesse fundo, o FFP, porque, se não for dessa forma, fica parecendo que estão passando a borracha na dívida ou no crédito que o servidor tem com o Estado, e isso fosse esquecido. O servidor não permite isso, não. Ele não admite que as suas contribuições sejam desviadas, como foram até hoje. Então, ele quer de volta o seu FUPENG. A gente está criando o FEPRENG, que é um fundo que poderia receber, aí, então, ativos, e aí esses ativos podem ser móveis, podem ser imóveis, podem ser recursos de privatização, que aí, sim, ficariam exclusivos e que poderiam ser utilizados única e exclusivamente para o pagamento de aposentadorias e pensões. Deputados e sindicalistas também criticaram o fato de a reforma da Previdência estar tramitando em meio à pandemia de Covid-19, o que dificulta a mobilização dos servidores públicos e a participação da categoria nas discussões com o governo. Se não temos aquela exigência legal de fazermos o debate das alíquotas e também não temos essa questão financeira colocada em função das ajudas que o governo federal tem dado à população mais vulnerável através de auxílio emergencial e também a essa política de compensação em função das perdas, eu diria que a gente deveria ter mais tempo e que essa discussão fosse feita com participação popular e não tivesse apenas o acompanhamento dos servidores e das servidoras de forma remota.